Fala galera, sejam bem-vindos ao RTJus, está começando mais um episódio, tudo certo com vocês? Galera, hoje nós vamos tratar dos destaques do informativo do STJ edição extraordinária número 11, que foi publicado dia 18 de julho de 2023. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar suas 5 estrelas no Spotify pra gente, e vamos lá, direito administrativo, direito civil, destaque, tema item A, a inexistência de registro imobiliário da transação, contratos de gaveta, não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária. Item B. O termo inicial do prazo para a constituição dos créditos relativos ao laudêmio tem como data base o momento em que a União toma conhecimento, por iniciativa própria ou por solicitação de interessado, do fato gerador, consoante a egesse do parágrafo 1º do artigo 47 da Lei nº 9.636, de 1998, com a redação dada pela Lei nº 9.821, não sendo, portanto, a data em que foi consolidado o negócio jurídico entre os particulares, o marco para a contagem do prazo decadencial, tampouco a data do registro da transação no cartório de imóvel. Item C. O artigo 47 da Lei nº 9.636 rege toda a matéria relativa à decadência e prescrição das receitas patrimoniais não tributárias da União Federal, não havendo razão jurídica para negar vigência à parte final do parágrafo 1º do aludido diploma legal quanto à inexigibilidade do laudêmio, devido em casos de exceções particulares, referente ao período anterior ao conhecimento do fato gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas patrimoniais periódicas, como foro e taxa, das esporádicas, como o laudêmio. Processo. Tema repetitivo nº 1142. Recurso especial nº 1.951.346, de São Paulo. Direito administrativo. Destaque. Admite-se ou distingue-se enquanto ao tema nº 839 do Supremo Tribunal Federal para aplicar o prazo decadencial do artigo 54, caput, da Lei nº 9.784, na hipótese em que a anulação da concessão de anistia tem como fundamento a irregular acumulação de dois pagamentos, benefícios ou indenizações com o idêntico fato gerador. Processo. Mandado de segurança nº 17.874 do Distrito Federal, julgado em 24 de maio de 2023. Direito administrativo. Destaque. Verbas relativas ao UFGTS cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários tem natureza fundiária. Processo. Agravo de instrumento no PUIL nº 1.249 do Paraná, julgado em 12 de abril de 2023. Direito administrativo. Direito constitucional. Direito previdenciário. Destaque. Diante da decisão do STF na ADI nº 6096 do Distrito Federal, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício previdenciário ou de seu restabelecimento em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais, seja decadencial ou prescricional, de modo que a prescrição limites apenas as parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação. Processo. Agravo de instrumento no Recurso Especial nº 1.590.354 de Minas Gerais, julgado em 9 de maio de 2023. Direito administrativo. Destaque. O militar temporário licenciado classificado como incapaz para o exercício de atividades militares, mas apto para a prática de trabalho privado, deve ser colocado em encostamento, a fim de que receba tratamento médico adequado até a sua integral recuperação. Processo. Recurso Especial nº 1.997.556 de Pernambuco, julgado em 25 de abril de 2023. Direito administrativo. Destaque. As receitas e despesas brutas das serventias extrajudiciais não configuram dados pessoais a serem protegidos sob o argumento de garantir o direito ao sigilo e à privacidade. Processo. Agravo de instrumento no Recurso de Mandado de Segurança RMS 70.212 do Paraná, julgado em 13 de junho de 2023. Direito administrativo. Destaque. A ausência de indicação em estatuto social de destaque de capital social para as filiais em relação ao de sua matriz, é fundamento válido para que o órgão de classe não cobre a anuidade daquelas. Processo. Agravo de instrumento no agravo do Recurso Especial nº 2.059.794 de São Paulo, julgado em 22 de maio de 2023. Direito administrativo. Direito processual civil. Destaque. O substituto mais antigo de serventia cartorária não tem direito de substituir o titular, na hipótese de vacância, se esta ocorreu em razão de reconhecimento da anulidade da investidura daquele. RMS nº 69.678 da Bahia, julgado em 18 de abril de 2023. Direito processual civil. Destaque. É possível a defensoria pública, na qualidade de curador especial do réu revel. Alegar impenhorabilidade de valores constritos no bojo da execução deflagrada contra o curatelado. Processo. Recurso Especial nº 1.801.939 do Rio Grande do Sul, julgado em 14 de fevereiro de 2023. Direito processual civil. Direito tributário. Destaque. A empresa, quanto à parte da contribuição social devida por seus empregados, atua como agente arrecadador, não tendo legitimidade ativa para discutir o direito à compensação ou a restituição do indébito. Processo. Agravo de instrumento no agravo de recurso especial nº 1.755.253 Santa Catarina, julgado em 12 de junho de 2023. Direito processual civil. Direito tributário. Destaque. A garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, sendo legítima recusa pela fazenda pública. Processo. Agravo de instrumento no agravo de recurso especial nº 1.840.734 de Goiás, julgado em 5 de junho de 2023. Direito processual civil. Destaque. Nas causas em que a fazenda pública for parte, a aplicação sucessiva das diversas faixas de alíquotos, de honorários e advocatícios, dá-se quando o benefício econômico obtido pelo vencedor superar a primeira faixa do escalonamento contido no artigo 85, parágrafo terceiro do CPC de 2015, não havendo distinção se a vencedora, a fazenda pública ou a parte contrária. Processo. Recurso especial nº 1.769.017 do Rio Grande do Sul, julgado em 23 de maio de 2023. Direito processual civil. Destaque. A análise dos fundamentos que ensejaram a aplicação da multa pela interposição de embargos e declaração considerados protelatórios pela cor de origem, demandam o envolvimento dos elementos fáticos probatórios constantes dos autos, o que se mostra inviável por via especial. Ante o óbvio do enunciado da súmula nº 7 do STJ. Processo. Agravo de instrumento no agravo regimental no recurso especial nº 1.232.574, de Santa Catarina, julgado em 22 de maio de 2023. Direito processual civil. Destaque. O único recurso cabível da decisão que nega segmento aos recursos das instâncias superiores, STJ e STF, em virtude de acordo ao recorrido, estar em consonância com o teste firmado sobre o rito dos recursos repetitivos ou de repercussão geral, é o agravo interno. A teor do expressamente previsto no artigo 1030. Parágrafo 2º do CPC. Processo. Agravo de instrumento no agravo do recurso especial nº 2.148.444, de Pernambuco, julgado em 3 de fevereiro de 2023. Direito tributário. Destaque. É condicional ou adicional de alíquotos da cofins e importação previsto no artigo 8º, parágrafo 21, da Lei nº 10.865, de 2004. Processo. Agravo de instrumento no recurso extraordinário, nos embargos e declaração no agravo de instrumento no RESP nº 1.927.436, de Minas Gerais, julgado em 27 de junho de 2023. Direito tributário. Destaque. Dever de prestar informações sobre mercadorias embarcadas ao exterior por empresas de transporte internacional. Artigos 37 do Decreto-Lei nº 37, de 1966 e 37 da Instrução Normativa SRF, nº 28, de 1994. Natureza jurídica. Obrigação que não tenha índole tributária. Exegese do artigo 113, parágrafo 3º do CTN. Processo. Recurso especial nº 1.999.532, do Rio de Janeiro, julgado em 9 de maio de 2023. Direito tributário. Destaque. É legítima a incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de rateio de superávit pelo participante de fundo de previdência privada. Processo. Agravo de instrumento no agravo do recurso especial nº 1.397.320, do Rio de Janeiro, julgado em 12 de junho de 2023. Direito tributário. Direito registral. Destaque. Não incide ITR, Imposto Territorial Rural, quando a sentença transitada em julgado reconhece a inexistência das respectivas matrículas imobiliárias. Processo. Agravo no recurso especial nº 1.750.232, de São Paulo, julgado em 20 de junho de 2023. Direito tributário. Destaque. As receitas auferidas por meio de patrocínio, taxa de inscrição em eventos científicos, locação de estandes em eventos científicos, certificação de alimentos e exceção de marcas, são sujeitas à isenção da COFINS, desde que contextualizadas no âmbito do objeto social e aportadas à consecução da finalidade princípua da entidade, cabendo ao órgão de fiscalização tributária verificar e autuar quando necessário. Processo. Agravo no instrumento no agravo no recurso especial nº 1.702.645, do Rio de Janeiro, julgado em 13 de junho de 2023. Direito presidenciário. Destaque. É nula a cessão de crédito previdenciário, conforme o artigo 114 da Lei nº 8.203, de 1991. Processo. Agravo no instrumento no recurso especial nº 1.923.742, do Rio Grande do Sul, julgado em 3 de abril de 2023. Galera, é isso aí. Chegamos ao final da edição extraordinária dos informativos do STJ e aqui nós tratamos os destaques. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe um emoji aí, deixe um comentário, deixe as 5 estrelinhas para a gente aí no Spotify, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais para esse mundão. Galera, é isso aí. Um forte abraço, bons estudos e tchau! Tchau!